Fala pessoal, bora ver comigo as principais notícias olímpicas da semana? Vem com o Minuto Olímpico! O Brasil fechou uma equipe que vai disputar a categoria Parque de Skate em Tóquio. Com o encerramento do ciclo olímpico, Dora Varela, Isadora Pacheco e Indiara Asp formarão o trio feminino. No masculino, Pedro Barros e Pedro Quintas se juntam ao já classificado Luiz Francisco. No último domingo, Daniel Nascimento venceu a Maratona de Lima no Peru, superando o índice olímpico exigido. O atleta é o terceiro brasileiro classificado da modalidade, ao lado de Daniel Chaves e Paulo Roberto de Paula. A notícia nos saldos ornamentais não é muito boa. A Federação Internacional de Desportes Aquáticos alterou as regras classificatórias após a realização da Copa do Mundo. Com isso, os brasileiros Isaac Souza e Luana Lira perderam suas vagas. Para conferir essas e outras informações, te inscreve na newsletter do Radar Olímpico. Até semana que vem!